Pronto 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 É mando doresce a beber Não o vale encerrar estar com Apiccogado não podemos estar Pronto, porque, que a gente a fazer Nunca vencem, t'as perdiado Oeste se vencem, ato que a gente está Dume, come, come Te vencem, t'as perdiado E nunca vencem, que eu arresisterei Más, t'as perdiado, pude ficar Más, t'as perdiado, pude ficar Prende-se, tu me notas, que Vou levar, mas eu vou te Vou te, vou te Música 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 O que é isso?